O Pazin, a gente tem aqui os vídeos dela também, tem um vídeo que ela fez. Vamos rodar o vídeo e depois a gente fala mais dela. Vamos. Quem me conhece sabe, não sou de ficar engolindo as coisas, não sou de aceitar a chacota, não sou de ficar me humilhando, simplesmente essa não sou eu. E o Lucas entrou no programa sabendo disso. Eu não sou uma pessoa que tolera esse tipo de coisa. De verdade, de verdade mesmo. Então, quando começou a surgir o burburinho, começou o assunto, eu falei, beleza, vamos ver, vamos ver. E a coisa foi piorando, piorando, piorando. E, gente, pra mim, pra mim, na minha opinião, vocês podem não concordar, e aí vocês apliquem isso ao relacionamento de vocês, mas, pra mim, traição não é só beijar na boca. Aí hoje eu lá, linda e bela maravilhosa, indo lá comprar minha coquinha geladana no mercado, pra entrar e ouvir o pessoal do mercado. Calabreso, corna, chifruda, papapá, pité, nananá. Gente, porra, 15 foquinha anos com cara, pro cara, em 60 dias. 60, nem sei, 50 e poucos dias aí. Muito boa, né? Cara, ela começa o vídeo falando quem me conhece sabe. Ali ela já ganhou todo mundo, opazinho. Olha, eu acho que isso tudo foi armado, Chico, e que ele... Porque, assim, o Lucas, ele precisa de alguém, algum milionário, pra ele segurar a bolsa. Quando ele sair do BBB, ele sabia que ele precisava disso. Então, ele armou quando estivesse já na mira, ele está sentindo que ele está na mira, ele está na liderança, mas logo ele vai pra mira, ele vai sair, vai parar de segurar a bolsa dos milionários dentro do programa e vai passar a segurar a bolsa da milionária, da ex-esposa. Vai ficar correndo atrás da, pelo menos, milionária de seguidores, até o momento, né? Então, eu acho que é tudo armado. Ele gosta, ele gosta de um camarote. Ele gosta de correr atrás de um camarote. Então, é tudo armado essa situação. Gente, vocês sabem do que eu estou lembrando? Não sei se vocês vão se recordar, mas me veio aqui agora isso. Vocês lembram do Lucas Fernandes, que traiu a mulher dele, a noiva dele com a Jéssica, do Segura a Coroa, Segura a Coroa, Levanta a cabeça, Princesa, senão a coroa cai, desse bordão. É. A mulher dele aqui fora ganhou muito mais seguidores, ficou muito mais famosa do que ele, mas depois eles acabaram voltando aí, ela cedeu. Será que Camila vai perdoar o Lucas? Mas eu acho que essa mulher, ó, já era pra ele. Será que ela perdoa? Não, tomara que ela não perdoe. Não, tomara que não, né? Pensando na carreira dela, o melhor é ela não perdoar, seguir a mulher traída, se vingar e ir pra fazenda. Né? Depois, quem sabe, um power couple? Se tiver um... Depois eles voltam. Mas essa aproximação do Buda e da Pitel também deixou a Fernanda com ciúmes, hein? É um romance proibido em várias instâncias aí, porque a Fernanda falou o seguinte, ele pegou uma paixão nela, não vou mentir não, tô meio enciumada, fica toda hora abraçando ela, o olhinho fica até brilhando quando olha pra ela, assim, e aí fica fazendo elogios, nossa, você tá linda, aí fica botando a mão, ou que não sei o quê, aí começa a cantar as músicas do Emicida, só olhando. Cara, o jeito da Fernanda contar essa história, depois quem puder ver o vídeo, é maravilhoso, que ela conta tudo, ela falou assim, porra, eu tenho as músicas do Emicida no meu celular também, mas não sou que nem os dois e tal, porque, pá, porra, é muito engraçado, cara, foi maravilhoso esse vídeo. A Fernanda, deitada, rende muito, a torcida do Davi fica fazendo bullying com a Fernanda, que ela só fica deitada, é verdade, ela só fica deitada, mas ela não precisa se levantar pra garantir um bom entretenimento, quer dizer, ela é muito boa, ela é muito boa, em todos os aspectos, eu não posso falar muito, porque eu sou o Tim Loba total, quem quiser aí que fale, mas já tá declarado, eu acho que ela é o entretenimento dessa edição, agora ela deu uma acalmadinha, né, mas eu concordo em quase, quase, e quando eu não concordo, eu ainda acho graça, então pra mim tá ótimo, é um ótimo entretenimento. Perfeito. Kerline, sempre uma alegria falar com a senhora, a senhora tá sempre aqui no Central Splash, nas coisas de Splash, no Instagram de Splash, atendendo telefonema, tudo mais, muito obrigado, viu, até a próxima oportunidade, tamo junto. Tomando reclamação, por causa de vocês, obrigada, Chico, obrigada, Pazinho. Um beijo. O povo fala, o povo quer hablar, vamos mandar aqui pra nós, por favor, o que que está acontecendo, superchat, vamos conversar com o povo. Diana, Davi já é campeão, se não for expulso, só tem duas opções, será, Diana? Eu tenho dúvidas, eu tenho dúvidas, vamos ver esse paredão, vamos ver esse paredão, que acho que esse paredão não tá garantido ainda pra ele, o que mais? Lídia Carvalho, Davi eliminado, torcemos pra quem? Só sobram Bia e Matheus, porque o resto é mortal. E o povo? Pra quem que o senhor tá torcendo, Pazinho? Quem que o senhor queria ver campeão do BBB? Tem mudado muito, assim, mas em nenhum momento foi o Davi, então se ele for eliminado, a minha torcida continua, pra Pitel, pra Fernanda, vai alternando ali, né? O Davi não era a minha torcida pra ser o campeão, então, pra Bia, até a Bia, Matheus, até eles estão mais ali do que o Davi no meu pódio. Desculpa. O que mais? Camila Rosano, Dona Déia e Camila, ex-esposa do Calabreso, para o bate-papo com o eliminado. Fora, Thaís. Tá bom, o que mais? Francisco Anderson, Davi pode sair, mas não antes do resto dos camarotes, é questão de honra. Boa, Francisco. O que mais? Falta dois, falta dois, hein? Yasmin e Bin Laden. Fofoca. Olha só, é a primeira vez que eu vejo uma fofoca falando com o Pazinho, normalmente é o Pazinho falando com o Pazinho. Pazinho, você também foi da turma da Fica Fernanda pelo entretenimento, não vai subir pelo entretenimento, Fica Davi, sabemos que você não torce para o Davi. Olha só. Mas eu sou Fica Davi. Não torço, mas sou Fica Davi. Pode subir, pega esse trecho do vídeo aí, já que você está trabalhando, fofoca. Trabalha para mim, pega esse trecho, corta e coloca lá. Fica Davi. Boa. Coloca lá. O que mais? Letícia Pereira, na edição de sábado, o Boninho fez com o Davi o mesmo que o Bonipai fez com o Lula na eleição de 89. Já era enviesada a edição de sábado? Será? O que mais? Lucas Coletti, Chico, você é do cu de Santa Catarina. Eu nasci em São Paulo, na verdade, mas criado em Santa Catarina. O que mais? Wendel, Fernanda encolhendo ainda mais, escolhendo as pautas erradas, continua com as falas preconceituosas e absurdas. A última é a xenofobia. Abraço. Obrigado, Wendel. O que mais? Evaldo Sevinsky, Davi entra fácil na mente com uma palavra. Fraco para o Rodriguinho, falsa para a Vanessa, inútil para a Yasmin. Muito bom esse comentário, Evaldo. Excelente, excelente. O que mais? Vinícius Souza, Davi, faz isso com Yasmin. Cobre que se segure. Ontem o Medina conquistou sua vaga nas Olimpíadas, hein? Olha aí. O que mais? Cacilene. Quando o Vinícius e o Luíde chamaram ela de inútil, ela não achou ruim, mas o Davi não pode falar. Nos poupe, né, fia? Obrigado, Cilene. O que mais? Sérgio Luna. Nesse paredão pode dar grande discrepância entre inquéritos e o resultado, pois mais do que nunca quem foca no G-Show não vota em enquetes. Tá votando onde, ô Sérgio Luna? Conta pra nós. Obrigado. Maria Regina Vita. Pra quem acha que a WC não agrediu, Davi estava dormindo com a cabeça coberta, não podia ver o que aconteceu. Só poderia dizer que recebeu um tapa se tivesse sentido. E o que ele sentiu e relatou combina com o que vimos certíssimo, o Davi? Certíssima a senhora Mara Regina. Eu voto com a relatora nesse caso aí. Tá bom? O que mais? Esté. Davi cagou na cara da Iaz e jogou terra em cima. Que isso, Esté? Que isso? Um e quatro da manhã? Que termos... O Brasil está... Que isso? Estamos ao vivo. O que mais? Chocado. Larissa Reis. Chico, lembra do sonho da Iaz, da Baleia Azul? Que falei e fiquei devendo a explicação? Era ela indo ao paredão na liderança do Buda. Ela deu sorte de sair na prova que a câmera focou mais de uma vez no número certo. Fanfic? Beijo. Será que a produção salvou a Yasmin? Tomaram. Tomaram. Ah, eu torço para que sim. Tomaram. Não, eu acho que seria muito antecipado ela sair nesse paredão. Tem que render um pouco mais a treta do Davi. Mais uma semaninha, duas pelo menos. Vamos tentar chegar até abril ali, para meio de março. Passar nosso aniversário, não é, o Pazinho? Passar... Isso. Essa semana tem o meu, tem o teu. Deixa para a semana que vem. O que mais? Larissa Reis. Ontem, após a votação e durante a madrugada, eu votei quase 500 vezes no Michel. A Lani é bobinha, mas tudo pelo tombo do puxado. KKKK. Organizando dá bom. Boa, Larissa. Quem diria, hein? Pessoal virando noite para votar no Michel. Ô, toitado do Michel. O que mais? Delane Lourenço, a verdade dói. Os camarotes estão acostumados à bajulação. Perfeito. Perfeito, Delane. É isso. É isso. O que mais? Carmelita Bertolini. Davi é verdadeiro e corajoso. Joga muito. Eu concordo. Eu concordo com absolutamente tudo. O que mais? Júlia Lobo. E Vinícius chamou ela de inútil e ela ficou de boa. Pois é, o pessoal está lembrando desse episódio aí. Que era até uma dinâmica do jogo, né? Chamar de inútil, chamar de fraco, chamar de pódio, de falso, de sei lá o que. São termos de reality show. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O que mais? Cláudia Arraia. Processar a pessoa por chamar de inútil é um novo patamar. Eu estou passando mal.